Nesta sexta-feira, no auditório do prédio 8 da URI, em Erechim, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, e o Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai, CIRAL, promovem uma palestra sobre o processo eleitoral de 2024. O evento, que iniciou às 8h e está previsto para encerrar às 17h, tem como objetivo orientar os prefeitos, servidores e equipes de governo sobre as ações permitidas e proibidas durante o período eleitoral. A capacitação está sendo ministrada pelo advogado Antônio Augusto Maier dos Santos, especialista na área. O presidente da AMAL, Josiel Griselli, comenta sobre a importância do evento para que os municípios estejam bem preparados para os desafios que surgirão neste ano. Quase 200 pessoas dos nossos municípios da região participando. de um tema muito relevante como esse. Então, nós estamos em um ano eleitoral, onde muitas regras são diferentes dos anos anteriores, então os servidores, os municípios, os prefeitos, eles têm que acompanhar essa legislação para que a gente possa passar por esse ano, continuando atendendo da melhor forma possível a nossa população, que esse é o objetivo principal das nossas administrações nos municípios, mas também não ocorrendo nenhum crime, enfim, nenhum agravante que possa complicar as administrações dos municípios. Então, o objetivo é trazer conhecimento, bem como a gente vai desenvolver outras ações durante esse ano também, com o objetivo de qualificar, de capacitar as nossas administrações municipais. E esse foi um dos primeiros eventos, esse, como eu comentei, em parceria com o consórcio de municípios aqui do Alto Uruguai. Já o presidente do CIRAL, Beto Bordim, abordou o cuidado que os gestores devem ter na administração dos recursos, que sempre devem ser utilizados com responsabilidade e visando o bem comum. Temos que estar preparados e buscar difundir cada vez mais isso. E é responsabilidade não tão somente do gestor, mas de qualquer servidor público. Prestar serviço de qualidade, usar, utilizar o recurso público em benefícios, na qualidade de vida da população, oferecendo serviços de qualidade na saúde, na educação, na área social, na questão da infraestrutura. E não tendo a promoção pessoal, não tendo o interesse de se apropriar do recurso público através de eventos, através de obras, através de iniciativas que tenham esta finalidade. Por isso, estamos realizando esse evento. Felizmente, estamos felizes pelos resultados, pelo grande número de pessoas participando, e a gente buscando orientar cada vez mais, cumprir com o papel que é de qualquer associação ou consórcio do município.